Esse site me pagou na hora, via Pix, o valor de R$ 350,58. Vocês estão vendo aqui o Pix da notificação. E também agora eu vou mostrar para vocês o comprovante na minha conta bancária, o nome também da empresa, vocês podem ver a data, horário, tudo certinho. É um ótimo site que eu já recomendei aqui no canal e ele continua pagando, só para você fazer tarefas simples de curtir fotos, seguir pessoas no Instagram, TikTok, Kawaii, tá? Realmente é uma das melhores opções da atualidade para você fazer uma renda extra utilizando apenas o seu celular. Quero informar vocês que além desse site aqui, também vou mostrar outros aplicativos um pouco semelhantes também, que envolvem redes sociais, interação com outras pessoas, fazendo justamente esse tipo de tarefa mais simples para você também ganhar dinheiro. E que inclusive também já tem comprovante de pagamento. O nome desse site é E2A, eu já mostrei ele aqui no canal, como mencionei, o link para você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Você pode criar uma conta facilmente, confirme o seu e-mail e depois, se você estiver utilizando pelo celular, você vai clicar aqui nessas três listras para você poder fazer as tarefas. Aí você vai clicar aqui em ganhar e você vai selecionar entre essas opções, que é Instagram, TikTok, Kawaii e o Twitter, que será liberado em breve. Então vamos selecionar aqui, vamos ver, TikTok, que é o que eu tenho aqui nesse celular. Então selecionar o TikTok, você vai configurar uma conta. O primeiro passo é o seguinte, vejam só a minha recomendação, tá? Para vocês, preste atenção agora. Você pode cadastrar quantas contas quiser aqui nesse site, tá? Seja no Instagram, no TikTok, mas essas contas, pessoal, elas têm que parecer o mais verdadeiras possível. Então você tem que colocar sua foto no seu perfil, tá? Não pode ser nome assim, tipo esse meu de empresa, eu só coloquei aqui como demonstração, tá? Mas o ideal é que seja o nome de uma pessoa, Francisco José, Cleiton Machado, alguma coisa desse tipo. E aí também tem que ter algumas publicações, tá? Que a empresa aqui, ela valide suas ações. Então ela vai pedir para que você siga pessoas, para que você curta o vídeo. E obviamente tem que parecer que foi alguém real que fez isso. Então todas as contas que vocês fizerem, fakes, tem que ter esses pré-requisitos. Ah, então você vai criar essas contas, né? Depois clica aqui nesse maisinho e vai colocar o arroba delas, ó. Ele vai pedir para que você também poste algumas coisas no seu perfil, para eles verificarem a sua conta. É rápido eles fazerem isso. Depois você vem aqui, adiciona ela. Então eu vou colocar, ó, usar esta conta. Beleza? Aí já aparece para mim aqui, ó, o perfil de uma pessoa. Vai pagar esse valor aqui, ó, para que eu possa apenas curtir. Já adicionei outro aqui, ó. Apareceu outra pessoa aqui para fazer outra ação. Também só para curtir, tem ação para seguir. Esse é o valor que eu recebo. Então eu clico aqui, ó, em ver ação para fazer. Opção 1. Ele vai me encaminhar para o TikTok e aí para o vídeo da pessoa e para eu deixar o like. Já aqui é apenas para curtir, tá certo? Então basicamente é assim que vai funcionar. Seja no TikTok, no Kawaii ou também no Instagram. E aí todos os ganhos, vocês vão ver aqui na tela inicial, em minha conta. Você também pode ganhar pontos clicando em indicados. Ah, e antes de mencionar outras opções para você pontuar aqui no site e os outros aplicativos, aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações se você quer continuar informado e saber quais são os melhores aplicativos para ganhar dinheiro. Sempre eu estou trazendo comprovantes de pagamento para o canal. Então vamos aqui, continua a explicação. Aproveita também, já compartilha o vídeo com seus amigos, porque todo mundo tem uma renda extra, né, hoje em dia. Clique aqui em indicados e nós vamos ter acesso aqui ao seu link de convite. É com esse link aqui que você vai convidar os seus amigos, tem o código de indicação. E o bom é que você recebe a porcentagem dos ganhos que eles fizerem aqui no site. Isso durante alguns dias, tá? Para fazer o saque, obviamente, clique aqui em saques. Eu tenho certeza que vários inscritos do canal já receberam desse site direto, vocês me enviam comprovante de pagamento, tá? Quem puder, estiver assistindo o vídeo, já deixa aqui embaixo nos comentários, ó. Eu recebi, o site me pagou, para a galera ver que realmente é algo que vale a pena, tá? Ser utilizado, sem você precisar fazer tarefas chatas. O saque dele, ó, é feito via Pix e o valor mínimo é de apenas 5 reais. Ó, o valor de saque é super baixo. Será cobrando uma pequena taxa, mas nada tão exorbitante. Para você fazer o saque, eles só aceitam um tipo de chave Pix, que é a CPF, viu, pessoal? Mas acho que isso não é problema, né? Todo mundo deve ter esse tipo de chave aí. Então aproveita. Se você ainda não se cadastrou aqui no site, eu vou deixar o link para você fazer isso aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Aproveite, porque é confiável, ó, e realmente está pagando. Não sei por quanto tempo, né? Que vai ficar assim. E agora eu quero mostrar para vocês, ó, esse outro site, que é como se fosse uma rede social também, muito parecido com o Facebook até. E aqui, pessoal, eles vão pagar a gente. Só por, ó, você curtir na imagem, por você comentar. Vejam que a galera está comentando aqui muito, tá? Qualquer coisa aleatória. Você pode até postar vídeos, ó. Deixa o like, comenta. Com isso você recebe pontos. Eu vou deixar o meu vídeo aqui, ó, meu comentáriozinho, beleza? Para garantir. Não vou ensinar como você criar conta, porque também é bem simples, tá? Igual a vários sites e aplicativos aí, parecidos. Você vai colocar uma foto de perfil e vai seguindo passo a passo. Já tem um vídeo completo aqui no canal também sobre isso. É só você voltar alguns vídeos e aí que já vai aparecer para você. Esse pagamento aqui que vocês estão vendo, ó, Social DX, no valor de R$17,52, é justamente desse site, meus amigos, ó. Já fiz essa solicitação. Na verdade, duas já. Recebi duas vezes dele e continua pagando. Para você ter acesso aqui ao menu do aplicativo, tá? E outros itens para pontuar. Só clicar na sua foto de perfil. Clique aqui, ó, em bilheteira. Se você traduzir, vai ver os nomes em português, tá? Eu não vou ficar traduzindo toda hora. Clico aqui em retiro, que é para fazer o saque. Mostrar aqui para vocês, ó, em minhas ganâncias, o saldo atual que eu tenho. Apesar que ele está junto aqui, ó, com o último saldo de retirada que eu fiz, de R$4,87. Ainda está pendente, não pagou. E tem os dois saques aqui que eu já fiz, ó. Esse de R$4,26 e esse de R$6,50, tá? Em dólar, deixando claro. Aqui você vai adicionar o e-mail da sua conta do PayPal para fazer o saque. E clica aqui em solicitar retiro. Geralmente, ele estava pagando com um dia de diferença, tá? Mas aqui, como vocês podem ver, passou um dia já e ainda não pagou. Mas geralmente, esses sites que pagam no PayPal demoram até 7 dias úteis. Então, está super dentro do prazo ainda. Fora o PayPal, nós podemos sacar via Binance também. Só para deixar claro aqui para vocês também, ó, vejam que tudo aquilo que eu fiz contou pontos aqui para mim, ó. Depois que você solicita o saque, a pontuação é zerada. Eu não tenho feito nada ainda. Então, vocês viram, né? Que eu curti algumas postagens, comentei e tudo isso gerou pontos, ó. Porque você ganha 3 pontos por comentar qualquer publicação, mas 5 pontos por criar uma nova publicação e 2 pontos por reagir a qualquer publicação, né? Tipo, deixa like ou qualquer outro itemzinho. E o valor mínimo de saque é baixo. É de apenas 1 dólar com 1.190 pontos. Então, só para deixar claro aqui para vocês, essa excelente oportunidade também, site novo, pagando, vale super a pena. Para você fazer essas tarefas bem básicas. Você pode clicar também aqui, ó, em mis afiliados. E aí você vai ter acesso também, ó, ao seu link de convite, tá? E você vai poder ganhar até 2 centavos de dólar para cada novo amigo que você convidar para esse site. Então, vale super a pena, beleza? Vou deixar o link também para você criar uma conta nele no primeiro comentário fixado. Esse outro aplicativo aqui também, digamos que envolve um pouco essa questão social, já que a gente vai precisar interagir. Tem essas duas publicações. A qual você preferir? Você desliza o dedo, tá? A tela assim. Se você preferir essa de cima, desliza o dedo para a esquerda. Se for essa, para a direita. Ó, deslizei. Então, curti. Preferi essa. Isso aqui é uma batalha. Conforme nós vamos voltando, as imagens que ganhar irão receber pontos, tá? Aqui, os perfis que vencerem nessas batalhas. Só colocar isso aqui. Conforme nós vamos interagindo, também ganhamos pontos, tá? Como recompensa. Para você participar dessas batalhas e receber pontos mais rapidamente, é só você clicar aqui no centro e você vai selecionar suas imagens. E aqui, pessoal, vocês podem ver os níveis de recompensa. Conforme você for aumentando o nível, a pontuação que você ganha por cada batalha, ela vai aumentando muito. Então, é isso aí que é interessante. E é para isso que você vai participar desses desafios, né? Digamos assim. Outras opções para você pontuar, voltando aqui na parte inicial, é você convidar amigos. Você pode clicar aqui. É de uma empresa super confiável, né? Que é da empresa Give. Aí você clica aqui embaixo, em link de cópia. Vai poder receber pontos por cada amigo convidado. Isso é bem bacana. Clicando nessa caixinha de presente, você vai poder assistir anúncios também e já coleta pontos, apenas por assistir a um vídeo de anúncio. Outro recurso é você clicar aqui, nesse símbolo de porcentagem, que aí nós vamos ter várias opções de tarefas, tipo da Tapjoy, aqui com aplicativos e jogos para a gente baixar e receber pontos também, né? Que pode ter aplicativo, tipo de tarefa bem característico. Inclusive, tem até alguns aplicativos de renda extra também aqui no meio para a gente. Super interessante. São várias opções de ofertas, mais dessas plataformas para baixar aplicativos, aqui é para a gente responder pesquisas e outras ofertas para você baixar aplicativos do mesmo desenvolvedor. E pode ser interessante se você não tem outros dele. Para você fazer o saque, clique aqui nessa imagem, clique em retirar. Esse aqui é o meu saldo atual, vocês já estão vendo alguns comprovantes de pagamento. Eu ainda não retirei, não fiz saque aqui desse aplicativo, tá? Mas vou usar mais um pouco, participar de mais alguns duelos, para poder atingir pelo menos o nível mínimo de saque no PagBank é de 35 centavos de dólar. Também podemos sacar no Paypal de 1 dólar e 4 centavos. Mas é um aplicativo confiável, né? Essa interface aqui da empresa Give super conhecida. Se for no PagBank, o prazo de pagamento é super rápido. Pode ser em alguns minutos ou no máximo em até um dia útil. O link para você fazer o download desse aplicativo também vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Se você curteu o vídeo, antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro!